Né? Capturem e defendam as posições. Protegendo-a! Capturamos Alpha! Não! Matou o cara, pô! Tenho que recarregar! Estão precisando de você, IP! A gente está em Bravo, aguardo! Perdendo Bravo! Inimigos! Perdeu Alpha! Vem aqui na B! Vem aqui na B! Vem aqui na B! Que azara! Ah! Ah! A gente não botou o golpe! Que ataque! Cuidado para onde você atira! Os pês estão dobando Bravo! A gente apela, hein? A gente pede para os caras dar uma força. Perdemos P Estão precisando de você em A Projeto em A Projeto em A 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 Fante aliado acima. Os inimigos estão tão bravos. Vem na jaca. Fante inimigo acima. 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 Fante inimigo. Fante inimigo. Fante inimigo. Fante inimigo acima. 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 Ajuda sua equipe em ver! Os objetivos, protejam eles. Estão precisando de você, bravo! Estão precisando de você em ver! Estão precisando de você em ver! Estão precisando de você em ver! Ajuda sua equipe em bravo! Ajuda sua equipe em bravo! Os inimigos estão com bravo! Preciso de reforço em Charlie! Protegendo o B! Atacante 3-2 a posto. Preparado para ação. Carro, segurado! Estou agindo 3, sem filhadeira! Estão agindo 3, sem filhadeira! Estão agindo 3, sem filhadeira! Estão agindo 3, sem filhadeira! Copiado! Há! Estou agindo! Fim! Estaduncie! 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 Os X estão tomando o Charlie. Os X estão tomando o Charlie. O que é o Charlie? Perdemos o Charlie. Os X e Bravo, vai. Protegendo a... O que é o Charlie? O que é o Charlie? Vamos defender o Alpha. O que é o Charlie? O Charlie? O Charlie? O Charlie? O Charlie? O Charlie? É, sim, o helicóptero está aqui Snipe de helicóptero em português Não tem nada a ver Começando, estamos tomando Alpha Físio cruzador preparado para... Alpha segurado Vocês estão tomando bravo Alguém desperdiçou Vem na jaca H332 a porta, preparado Temos dois das botas, estamos... Assegurando o Charlie Inimigo no beco de trate Assegurando o Equipe D Não precisamos de você carro Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Atate inimigo acima Inimigo perto do Cerro Velho Avito, ataque aérea Perdendo bravo Estamos tomando Charlie Perdendo bravo Nossa, dois. Vamos lá!